Música Estou crescendo, esse chão é genial O dia a dia é essencial A consciência está Nos corpos em portais, com a sorte nos meus olhos Cantando na chuva, em alma lavada Só que o coração se entende, meu lado é com eles Esse dinheiro é velhado,ним Mobilicream A consciência está Deixa chover! Deixa molhar A nossa festa não tem hora pra vou falar Eu quero ver vocês Como aatalina será Deixa chover! Deixa molhar Anantim, a nossa festa não tem hora pra governar Amém. Volta a dança de a praia, morrendo o belo sacado A voz de vida brilha, a voz é do forte E o forte da sonha, a voz do nada me chamou A voz do rosto, a voz do rosto, a voz do rosto E o rosto, a voz do rosto, a voz do rosto E o forte da sonha, a voz do nada me chamou O forte da sonha, a voz do rosto E a voz do nada me chamou E o forte da sonha, a voz do nada me chamou E o forte da sonha, a voz do nada me chamou E fer Collins daatra mesmo E o forte da sonha, a voz do nada me chamou E a voz do intel, teor malケンso A voz do enoça, o talmente me chamou Não há o meu sol, os solos se roubaram As fortes se abrem, o meu corpo é chum O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço De alma a pará, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, é de amor A metade do sol, o que eu faço, o que eu faço Você me vou chamar, a testação de você Você me dá, a nossa festa não tem hora, a nossa festa não tem hora Não há o meu sol, o que eu faço, o que eu faço Deixa chover, deixa molhar, deixa chover, o que eu faço Eu quero ter você chamar, com a senhora que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço Se casca no pé, o que eu faço, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL